Tarde galera, sabadão hoje em dia 5 de dezembro, só fazendo um vídeo aí para a galera que adquiriu um sisteminha de freio lá para rebocar caminhão, só para mostrar para vocês como que ele fica montado tá, então ele vai ficar montado assim ó, tá, e ele está desmontado dentro da caixa ó, olha o tamanho da caixa, beleza, então só estou fazendo um vídeo para vocês verem que eles estão indo desmontado e chegando aí é fácil de montar, simples e tudo, aqui já vai montado tá, ó, essa parte aqui já vai montado já no pistão e aqui ele vai fora, aqui o pistão vai fora, é só enrosquear esse parafuso, essa contraporca e apertar, o cano aqui também está indo fora, só encaixar ele depois aí e apertar as borboletas na hora que for usar e essa peça aqui também está fora, né, então, aqui ó, ele está indo desmontado, então só para vocês verem como é que ele vai aí para vocês montar depois, ô Alisson, uma coisa simples, você precisa fazer esse vídeo, galera, vocês não estão entendendo não as perguntas que eu recebo, tá, e umas perguntas que o pessoal pergunta para mim, coisa que criança sabe e guincheio novato aí está fazendo pergunta para mim que é desesperador, por isso que muitas vezes eu faço um vídeo assim, entendeu, então, ó, aqui vai fora, só chegar aí e montar aqui, não precisa apertar esse parafuso aqui tá, porque ela tem que trabalhar, ela tem que fazer esse movimento, aí tira aqui né, borboleta aqui ó, né, ó, ele vai fora também o cano aqui ó, ó, com a mão só é brabo, hein, ó, ai, saiu lá, tá vendo, ó, esse cano aqui vai fora, então chegando aí, você vai colocar ele lá de novo ó, né, vai colocar ele lá, aí toda vez que você for usar, você vai ajustar ele onde você quer, né, e vai apertar essas duas borboletas aqui que nem homem tá, que nem homem, tá bom, é isso aí galera, isso aí é o sisteminha de freio, beleza, então só para vocês verem como que eles vão ficar montado, porque eles estão desmontados dentro da caixa, abraço, valeu, e ó, e tem outra coisa, esqueci, quem quiser adquirir a catarina para a plataforma aí ó, tá, aqui ó, só desrosquear aqui, ela abre, passa o cabo aqui dentro, tchau, obrigado, ô Alex, mas esse ganchinho aí não vai rasgar a plataforma não? não, não, não rasga, tá bom? Isso aqui é para você usar naquele buracão lá atrás da plataforma lá ó, plataforma para carro, 3 quartos, guincho leve, pelo amor de Deus, quem quiser adquirir, só chamar eu, beleza? E aqui tem mais dois sistemas de freio, que tá embalado, só que acabou a caixa minha, eu preciso encomendar mais caixa para pôr aquele freio dentro, beleza galera? Esse aqui é o meu, fiquei com um para mim, boa, beleza jóia? Tamo junto, abraço, beijo no coração de cada guincheiro, amo vocês, tamo junto galera!